Coloca aqui, velho. Bora. Você sempre nessa de chegar ali e não faz o gol. Ah, que invenção, velho. Bora, tá gravando. Fala, rapaziada. Voltamos ativa no canal aí com desafios. Isso mesmo. Por que os desafios? O pai é multicampeão em desafios. Do quê? Só empresário. Bom, então devido ao sucesso das paródias, muita gente questionou. Pô, vocês estão pegando demais no pé do Didi, meu. Coitado do Didi. Não, coitado do time. Hoje vocês vão ver o que a gente faz. É, hoje vocês vão ver. Cada jogo que a gente faz, sai uma música. Pelo menos uma sai. Uma segue. Então a gente não vai ficar falando. Então a gente resolveu fazer o desafio, porque veio muito documentário, muita mensagem sobre o questionamento do futebol, da canhota do Didi, né? Então é o seguinte, a gente já separou as duplas aqui, eu e o Iniesta, né? Por quê? A gente se criou na mesma rua e a gente jogava contra a rua do Didi e a gente nunca perdeu. Somos em Vique, né? A gente é invicto. E também a gente pegou nos bastidores conversinhas entre o Didi e o alemão. É! O alemão falando, ô Didi, os caras te zoam, mas tu não é tão ruim assim. Não é o que eu vejo, diz o alemão. E o Didi falando, ô alemão, tem que errar os acordes aí, meu, pra complicar os caras. Pior que essa aí, tá rolando mesmo. Tá rolando isso aí no bastidor. Quando é a vez do Iniesta cantar, faz aquela pela metade, o acorde. Ou faz mais alto, sobe 3 tom. Só tapa difícil. Vocês vão ver que o Iniesta aqui, de Iniesta não tem nada. Só uma caraca. Só tapa difícil. E pra vocês entenderem, essa competição, ela vai durar até o fim do ano. E vai ser eu e o Iniesta contra o alemão e o Didi. E vamos ver no fim do ano quem vai pontuar mais, quem vai ganhar mais. Mas valendo o churrasco? Não, valendo o churrasco, o Pix, cerveja, tudo. Eu quero tudo. Eu quero ver. Beleza? Então, ó, faça suas torcidas, escolha, se vão torcer pro boleiro e pro Iniesta, pro alemão e pro Didi. Faça suas torcidas aí, que agora a gente vai tirar a limpo e tem um longo campeonato, uma longa competição pela frente aí, beleza? E o mais importante, se inscreve. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, que é muito importante pra gente pra fortalecer e vamos bater um milhão rapidinho. Fechou? É nóis. Vamos. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra vocês. Galera, e lembrando, pra quem quer adquirir as camisetas, mostra aí, ó. Quem quiser adquirir, ó. Eu fui crack, meu empresário, que era ruim, bem a cara do alemão, feia não fazer gol, pediu de chuta de qualquer jeito. E faz gol. Quem corre a bola e tem aqui caricatura do boleiro. Então tá aqui o link da loja lá, Conquista. É só você clicar ou vai pro site pra garantir as camisetas do boleiro, beleza? Então clica aí e não perde tempo. Então, rapaziada, o primeiro desafio a gente vai fazer uma coisa simples que é fundamentos que eu acho que alguns companheiros aí não tem esse fundamento. É o pô, tocou, pisou e vai pro chute, beleza? Então vão ser três rodadas com seis chutes para cada dupla, beleza? E lembrando que nesse desafio tem rebote. Então a dupla que for pro chute, caso der rebote, tem dois toques pra tentar fazer o gol e a dupla de fora tem que tentar impedir o gol. Então façam sua torcida aí e bora, papai! Corre a bola, papai! Corre a bola! Aí, pô! O cara comemorando! e aí, pô! Eu falei que o Dyniesta não tinha nada... Começamos abrindo o placar. Começamos abrindo o placar. Tá bom, tá bom. Tô falando que o Dyniesta não tem nada. Só a careca ali, rapaz. A habilidade não tem. Vamos jogar! Sem recurso, sem recurso, sem recurso. Olha, que alemão. Sem recurso, sem recurso. Já era. Aí, ó. Acabou, acabou. Esgotou. Qualquer bola de 3 litros, acabou o gás. O goleiro foi bem, o goleiro foi bem nessa aí. Fala, irmão. Sem recurso, sem recurso. Sua habilidade não tem, hein? Não joga bem. Ó, agora é o pai, né? Olha lá o fenômeno e o Inês daquele passo diferente. Aquele chute consciente, o efeito procurante aqui. O país abriu o placar, né? Normal. Tudo normal. Meu Deus, nem rebote. Que chapada, hein, pai? O pai bate demais, demais. Vamos lá, pai. Vamo lá. Mano, mano, bora! Bate, bat! Ei! Vai, ono, ôno, tu onde? Eles foram, todo mundo... Para, pai! É o pai dessas bola. É a fita. Bota no replay aí que vai ver que a lombar do batedor já fez essa risada deles é porque eles não tem um recurso, né pai? Tinista, larga errado pra confundir. E o pai, olha, encaixa. Eu não vou mandar montar, mas pra vocês verem que todo mundo pisou de primeira, o Didi teve que dominar e tocar pra tu ver a dificuldade dele. É, é, mata. E aí? Não, mata, acerta, acerta. Não cai nessa pressão, alemão. E aí? Não cai nessa pressão, alemão. Mata o zagueiro, cara. Mata o zagueiro, cara. Vamos, 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 vamos. Eu acho que o problema, não quero pegar no pé de ninguém, mas o problema tá na pisada. Calibragem. Tem que fazer agora aí pra empatar, alemão. Calibragem da bola. Quando a pisada é mais feia que eu vejo. Eu não entendi. E essa pisada? Eu não entendi. Eu não entendi. Caraca, era só meu empresário. Eu não entendi. Caraca, era só o empresário, cara. Quer chamar o VAR pra ver alguma coisa? Eu não entendi, ó. Ô, bolasso. Ô, meu câmera, depois tu dá o zoom na pisada do Didi. Sabe quando o Kiko vai ajeitar a bola? É. Não, e é isso aí. Quem vibra com um empate, já sabe onde vai chegar, né? Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. Assim como o Kiko vai ficar falando. Lateral! 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 Lá, porra! Totalmente. E aí, ó. Oh, parece um passezinho safado, né? É câmera lenta o passezinho pra poder... Bora! Engraguejou? É, 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 é... É, 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 é... Pra tu ver os caras... Era só o dia de chutar a bola pra fora, ali que se tocar pro Alemão quiser fazer uma jogada pra tirar a bola. Vê como é que os caras estão. A gente foi ousado, quis dar o, né, envolveu o adversário. Iniesta aqui do Iniesta, não tem nada, vocês já viram, passou zerado, agora vai ver. Vamos lá Alemão, que é lá! Que é lá Alemão! Foi isso, protege! Vamos lá! Que foguete rapaz, o goleiro foi bem! Foi lá, lindo chute! Alemão! O goleiro tá muito bem! Vai quebrar as mãos! Não me responsabilizo pelas mãos quebradas do goleiro, hein? Que mão! Que ela, hein? Que ela! A habilidade não tem! Tu não joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Joga muito! Essa aí, eu vou ter que confessar que foi muito boa, mas se tivesse um goleiro bom ali, ele pegava! Banharam, banharam, banharam! Banharam, banharam! Tem que dar o efeito àquele, hein? Ó, pressão! Opa! Que batida, o pai é chato, né? O rebote tava muito em cima, me perdi no rebote! Pô, eles já ficaram com medo, né? Já ficaram com medo! Acabou! Pelo menos pra tentar empatar, porque eu sei que o alemão não vai fazer nenhum! É isso, pai! De novo! De novo, pai! Fiz errado! O que eu ia fazer é pra empatar, porque o alemão não vai fazer nenhum, né? Então tá 4x4! Mais um, mais um, né, alemão? Vai, alemão! 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 Eu atrapalhou, hein? Eu vou sair do lance! Vai! Eu saí do lance! Eu saí do lance, porque atrapalhou, o alemão ia bater sem ângulo! O Alemão tinha todo o gol sem ângulo ali pra bater e ia ser gol e ela aí atrapalhou. Nós vamos deixar eles repetir então pra não ter... Não, mas essa vai tá. Essa aí tu coloca, coloca na edição essa e nós vamos deixar eles fazerem de novo e tu fica na linha de fundo do lado. Não atrapalha. E aí, você vai, você vai, você vai, você vai! Tá bom, tá bom! Agora o passo vai melhor! Agora sim! Agora sim! Agora tá show, agora tá show! Eu tô com problema com o bicho estar no pé direito, gente. O pé bom dele é o pé esquerdo. Agora sim! Vem um corogo nessa? Vou tocar em ti, o passo já foi lindo. Vem um corogo nessa? Isso aqui me lembra daquela música. Dá pra botar um refrão, será? Sem recursos! Sem recursos, sem recursos, sem recursos. Só você não vê, habilidade não tem, tu não joga bem. O Didi, já te falei, cara, tu tá no esporte errado. E no futsal tem o ferrão, né? E aqui tem os ferrados. Foi boa! Ai! 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 Mais um! Cara... Olha! Cara fala do recurso, mas o Innie passou zerado nos dois! Foi lá! Passou zeradinho, enviei. Mudou o desafio, é escanteio agora? Mudou o desafio. Agora é lançamento lá no escanteio! Ah tá! Beleza. É isso aí. É, realmente a finalização não é muito meu forte. Eu gosto de procurar o companheiro que está melhor posicionado, eu sou um estilo de garçom à moda antiga, não é à toa que eu sou campeão do mundo e tem gente que está tentando. É verdade, é verdade. Foi. Agora o turno é bom. Cal. Eles são muito trozados. Eles são muito trozados. Aqui o canhota, hein? Aqui o canhota começou a pegar graça agora. Segundo chute. Pronto, meu irmão? Aquela, né? Vamos! Foi por pouco, tirou? Tinta para trás. É agora, meu irmão, é agora. É agora, esse time! É agora, esse time! É agora, esse time! Aê! 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 Os caras estão... O bom deles é que eles entenderam o desafio. Eles estão bem trozados, eles estão bem trozados. Isso é legal. Entenderam o desafio, eles são um show de entendimento. Então deixa a boca experte nesse desafio falar. Não, eles são, olha, sinceramente. Tanto é que eles conseguiram a vitória, né? Graças a usar o alemão. Calma, calma, dá uma segurada. Voltou a bater. Tá bem? Tá bem? Achei que tinha abaixado a tua pressão. Eu vou ter que jogar com... Traz um sal pra ele botar na língua. Subir a pressão. Tá sem pressão. Depois vamos pegar um Dramin. Tem que fazer mais um que eu vou fazer o treto. Tá bem? Aqui é a zaga braba, né? A zaga é braba, porra. A zaga é braba. Aqui é lá o tamanho dessa zaga. Olha só. Não passa. Não passa. Se o goleiro fosse bom, eu teria que levar desses dois. Então... Muita força pra quem está perdendo. Agora, claro, o futebol... O jogo só acaba quando termina. E o alemão tem que fazer os três pra eles ganharem. Não vou comemorar ainda. Aquela, alemão. Aquela, alemão. Aquela. Viu que ele tá apavorado. Viu que ele tá apavorado, né? Vocês viram? Contra nós é um leão, guapo. É, contra nós é um leão. Contra nós é um leão, guapo. A gente ficou duas no meio e ele... Não, mentira. Uma foi na água. Eu vou fazer uma coisa aqui. Se a gente perder, o Ed vai botar em câmera, né? Assim... Porque eles estão indo pegar os instrumentos pra comemorar. Mas não vão ganhar. E agora sabe que se nós perder, o Ed vai botar... Eles estão rindo, guapo. Se nós perder, o Ed vai botar... Eles estão indo pegar os instrumentos pra comemorar. Mas não vão ganhar. O Alemão sentiu? Sentiu. 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 Foi isso aí que te atrapalhou, né? Era seis horas da manhã quando ele sentiu. Mas eu queria... Se tiver alguém que tá assistindo aí, que tem alguma escolinha, é dono de alguma escolinha... Por favor. Escolinha de pisada. E uma escolinha de finalização pro Iniesta. Ah, não. Se defende sem falar de mim. Ué? Não sei se você se defende falando de mim. Mas nós ganhamos. Se defende entre aspas. É, nós ganhamos. Então já se inscreve no canal. Tudo normal no primeiro desafio. Boleiro Iniesta, pai. E essa música é pra eles. Sem recurso, sem recurso, sem recurso, tu não joga bem. Habilidade não tem, tu não joga bem. Sem recurso, sem recurso, sem recurso, tu não joga bem. Habilidade não tem, eles não joga bem. É, papai. Se inscreve aí, deixa o like e até o próximo desafio. Vamo!